E aí, como é que foi seus irmãos, seus filhos que foram crescendo? Aí meus irmãos foram crescer, cresceram tudo, aí fui trabalhar para lá, trabalhar para cá, foi isso, fui casando, fui na escola, às vezes, eduquei eles bem, aí fui para a escola, fizeram, alguns fez cursos, às vezes dois trabalhavam no CBT ali. E aí fomos, foi trabalhar o seu pirâmide, e assim foi. E a vida da senhora, como é que eles cresceram também, como é que foi? Ah, aí fui ali, criando o meu filho, um morreu, foi trabalhar lá, do meu irmão, um morreu, trabalhava com ele, ele trabalhava como um vendedor de fruta, quando ele chegou lá embaixo nessa fazenda polonelha, ele comeu jaca, e comeu pepino, aí quando chegou em casa, ele fez uma guarata de cana, e tomou. Falei, você não vai agarrar, mas sabe por não, já comi, já comi lá com o seu inimigo. Aí ele foi para o calipto trabalhar, ajudar o outro irmão, tirar a casca do calipto, né? Cortava o calipto, derrubava com os troncos assim, aí batia assim para tirar a casca. Chegou no calipto, ele achou, manda, comeu manda. Juntou a manda, pepino, a jada, a garapa, e o pão que ele tinha comido, formou aquele... Deu uma congestão. Deu uma congestão nele. Ele morreu, não deu tempo de chegar aqui. Deu a cortina aí. Ele morreu, não deu tempo de chegar aqui.